Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é Viviane Fernandes trazendo mais uma dica de games do Play Store. E no jogo de hoje é o Spring Valley. É o Vale da Primavera. É um game de fazenda, né? Construir fazenda, minha fazenda, enfim. Vamos aqui pro jogo, vamos aceitar. Vamos ver como é que funciona aqui essa fazenda. Farma Adventures. Fazenda de aventuras. Fazenda de aventuras. Apareceu agora essa parte aqui de configurações. Eu vou fazer a minha característica, seria isso? Ah, legal. Bom, mais parecido comigo. Eu acho que é essa aqui, porque eu sou morena, né? Ok, eu pulei lá. Ah, aqui, eu vou botar o nome. Vamos lá, botar o meu nome. Ok. E começar. Legal, e agora? Agora vamos voltar, né? Nem posso acreditar, nem posso acreditar no que vejo. Viviane Fernandes. Gente, faltou o S, tá? Você recebeu a minha carta? Oras, o que estamos esperando? Você primeiro. Abra o portão. Então, vamos abrir o portão. Eita. Gente, é uma mansão, né? Mas ela tá completamente destruída. Olha como é bonito. Tua natureza, o aro da montanha, a casa dos famosos fogs. Famosos fogs. Não entendi muito bem isso aqui não, mas tá bom. Tocar pra continuar. O que você acha da mansão, Viviane? Magnífica, não? Há uma fazenda que vem com ela também. Hum, legal. Bom, deixa eu te ajudar. Nossas hortas ficam em algum lugar aqui por perto. Tente escavar esse arbusto para ter uma visão melhor. Então, galera, eu vou pular para adiantar aqui o nosso vídeo, senão vai ficar muito grande. E vocês vão lendo cada etapa. Essa é uma parte introdutória, né? Para mostrar como funciona o jogo. Então, vamos pular aqui. Vamos aqui, clicar aqui, ó. Bom, eu tenho aqui, ó. Deixa eu ver onde tem configurações novas. Eu tenho aqui 44 de energia. Eu tô na primeira fase ainda, tá? Eu tenho 2 mil em moedas. E tem um dinheirinho aqui verde, tá? Que tá em 10. Vamos clicar aqui, que ela mandou clicar aqui. Então, vamos tirar o arbusto. Legal. Bom, aí o Sr. Thomas está falando aqui. E nós vamos fazer. Vamos pular. Aí você vai lendo, gente. Eu não vou ler para adiantar. Aqui já amadureceu. Ele não mexe ainda, né? Então, vamos clicar aqui. O que ele tá mandando, a gente vai fazer. Vamos pegar o ancinho aqui, o ancinho, né? A foice, sei lá. E vamos... Ancinho não, foice. Para poder arrancar. Já tiramos aqui os nossos trigos. Agora vamos plantar as sementes nas hortas, ok? Então, vamos clicar na horta e vamos plantar. Porque temos aqui o trigo para plantar. Plantamos, ok. Tem uma musiquinha, gente, no fundo. E eu abaixei aqui o volume para poder... Não tem problema de direitos autorais, tá, galera? Então, fiquem cientes. Essa é a Tiffany. Ela é a melhor carpinteira da região. Legal. Vamos lá. É um prazer te conhecer, Viviane. Ver que a mansão está sobre o seu cuidado é uma ótima notícia. O que acha de eu ajudar com o celeiro? Tá, uma boa. Então, vou pular. Vocês vão aí. Porque ela é resistente e está funcionando direitinho. Com alguns ajustes e uma mão de tinta. Vai ficar nova em folha, ok. Tá falando do celeiro, tá, galera? Como eu adiantei, então ela tá falando que o celeiro é resistente e tal. Tudo aqui precisa de uma obra. Então, vamos clicar no livrinho. Vamos aqui, ó. Tá mandando aí no ponto de interrogação. Clicar na casa. Aqui nós temos que consertar. Temos a madeira para consertar, beleza. Então, consertou. Essa é a sua primeira grande reforma completa. Parabéns, Viviane. O celeiro ficou, ficou, ficou. Entendi. Enfim, galera, vamos pular. Ai, recebi mais uns prêmios. Missão completa, legal. Passei de nível. Ai, agora eu tenho uma galinha. Tenho sementes ali. Eu acho que deve ser milho, né? Para galinha, não sei. Ou então alguma outra semente. Ganhei cinco de dinheiro e quarenta e cinco de energia. Legal, vamos tocar. Você se encontrou com Tiffany. Nível de relacionamento atual. Conhecido, ok. É conhecida mesmo esse... É muito legal ter você aqui, Viviane. Eu adoraria te ver de novo. O que acha? Hum... Não sei não, hein? Ela está meio esquisita. Parece aí, querida. O negócio é outro, tá? Vamos lá. O seu Thomas agora está perguntando. Está ouvindo esse som? Parece galinhas cacarejando. Ok. Gente, eu tenho que pular. É muita coisa para ler. Mas vamos em configurações. Não dá ainda para ir em configurações? Caramba, que sacanagem. Vamos aqui. Isso é um tutorial, né? Ainda não terminamos o tutorial. Vamos retirar isso aqui. Ok. Tem uma galinha aqui. Concluído. Vamos adiantar aqui. Pular mais uma vez. Aí vocês vão lendo. Entendi, vendo. É difícil acreditar que nossa velha... Tá, manjedoura. Não, não, não. Enfim, vamos lá. Concluí a missão. Eu quero passar logo esse tutorial aqui, gente. Porque é chatinho. Bom, como eu já tenho mais ou menos uma noção de como joga, é mais fácil. Agora, vocês que não têm, é o ideal... Eu já estou acostumada a jogar esses joguinhos de fazenda, né? Então, o ideal é você ver o tutorial todinho e tal. Enfim, vamos consertar a manjedoura. Ok. Vamos aqui. Vamos consertar. Ai, eu preciso de mais. Ah, aqui, ó. Então, vamos lá. Aqui ele está pedindo para consertar. Sabe para consertar? Eu preciso disso aqui. E a seta está em cima. Da grama. Obter... É obtida limpando grama, né? Então, vamos mostrar onde tem aqui, ó. Para eu poder limpar. Então, eu vou gastar 16 aqui para limpar. Legal. E agora eu vou consertar. Não, agora eu vou consertar, porque agora eu já atingi. Pronto, consertei. Agora, nossa carijota tem seu próprio lugar para jantar. Tenho certeza de que ela vai ficar tão feliz quanto a gente. Ok. Gente, desculpa aí, porque eu ainda estou gripada, tá? Eu estou um pouquinho rouca, enfim. Então, vamos pular novamente. A galinha botou alguns ovos, vamos colher. Então, vamos aqui, ó. Clicar na galinha. Não se esqueça de encher a manjedoura, senão a galinha não botará ovos. Ok. Então, vamos aqui. Eu vou pular. Vou pegar aqui. A ração da galinha. Então, tem que fazer a ração da galinha. A gente vai colocar aqui para fazer a ração da galinha. Ah, só tem um para fazer? Ah, então tá, né? Bom, alguns segundos. Bom, missão completa. Por coincidência, você tem visitas. Ih, meu Deus. Já vai mais coisas aqui. Opa, agora de dia, eu fico feliz. Apareceu um candango aqui. Vamos clicar nele, vamos ver quem é. Cid. É muito bom te conhecer pessoalmente, Viviane. Estou feliz que você finalmente esteja aqui. Mais um pouco e o Thomas teria me enlouquecido com tantas histórias sobre você. Nossa, eu sou tão polêmica assim, gente. Ah, mas eu sou polêmica mesmo. Enfim. Ah, tá bom. Sou Cid. Um piloto bonitão, gênio, bilionário, filantropo. Tá, brincadeira. Mas realmente sou piloto. Tenho óculos de voo para provar isto. Ah, legal. Se eu fosse um doido andando com óculos para voar aí no pescoço. Estou aqui a trabalho. Os visitantes... Ah, vamos pular, vamos pular. E aqui, ó. Aí até apareceu um quadro. E esse quadro são missões que a gente tem que fazer. Então, a gente vai pegar aqui, ó. Para eu ganhar aquilo ali. Detalhe do pedido. Então, eu tenho aqui 18... Como é que é o nome disso aqui, gente? Esqueci. Trigo. Então, ele está pedindo dois. Então, vamos dar dois. Beleza. Peguei. Aqui, ó. Detalhe desse pedido. Quatro trigo e um ovo. Ok, ganhei. Aqui, agora, 18 detalhes do pedido. 18 e 5. É mesmo que está batendo lá, está vendo? Dois ovos. Vamos enviar. Dois ovos. Agora, eu preciso de mais um ovo. Não tenho mais para enviar. Então, acabou aqui. Eu não vou fazer nada. Vamos fechar. Vamos aqui de novo no livrinho. Além disso, tem um amiguinho comigo. Permita me apresentar? Ei, onde você foi? Vamos deixar a apresentação para depois. Ok. Então, vamos pular. Porque é chatinho. Completar o pedido do quadro de pedidos. Então, seria uma missão que estava lá no livrinho. Então, já concluímos que fizemos várias entregas, né? Concluímos vários pedidos. Show de bola. Então, passei de nível nível 3. Ganhei mais dinheiro. Ganhei mais aqui uma comidinha. Que eu não sei o que é. Deve ser alguma fruta, né? Mais 46 de energia. Bom, eu posso colocar agora. Melhorar algumas coisas. Tem milho. Tem... Que é serragem, né? Será madeira? Para serrar? Alguma coisa. E tem mais áreas para plantar. Você se encontrou com o Cid. Ok. Conhecido também. Legal. Viviana e Fernandes. Você tem um dom para lidar com animais. Ah, eu sei disso. Eu tenho mesmo. Eu amo animais. Acho que deveríamos até comprar outra galinha. O que acha? É, vamos lá. Vamos comprar outra galinha. Vamos comprar outra cocó. Pronto. Agora nós vamos vir aqui no chapéu. Está aqui. A galinha é 100. Eu tenho 2.708. Então, vamos comprar uma galinhazinha aqui. A gente clica nela e arrasta. Ok. E damos ok. Finalizamos. Compramos a galinha. Só que a gente tem que alimentar a bonita, né? Eita. Então, vamos lá pegar. Ó, a comida já produziu. Vamos clicar aqui de novo. E vamos pegar aqui a ração e botar para fazer de novo. Por que que essa não vem para cá? Por que que eu não consigo botar o... Ah, tá. Espera aí. Vamos começar. Ah, tá. Gente, era só eu clicar. Cliquei em cima e bota para começar. Dã. Dei mole, né? Da outra vez eu dei molinho. Então, vamos lá. Aqui, ó. A galinha colocou 2 ovinhos. Vamos colhê-los. Essa daqui a gente precisa... Não, está produzindo ovo. Essa daqui também está produzindo. Ela já estava alimentada. Vamos aqui no caderninho. Comprar 2 hortas. Vamos comprar 2 hortas. Ok, 2 hortinhas para plantar. Uma. Ah, legal. Ela já veio automático. Duas. Legal. Agora plantar trigo. Na verdade, a gente vai colher esse. E vamos plantar mais trigo. Ih, só tenho 4. É isso mesmo? Ah, legal. Ok. O que apareceu agora? É mesmo, Viviane. Esqueci completamente do gazebo perto da mansão. Gazebo. Parece esse tronço aqui. Seu tia adorava reunir os amigos aqui. Aconchegante, não é? Mas ficará ainda melhor quando restaurarmos o nosso gazebo. Ok. Então vamos pular para restaurar. Aqui, ó. Vamos clicar em cima. Madeira. Precisamos de madeira. Então o que a gente vai fazer? A gente vai caçar as madeiras aqui. Vamos ver onde a gente pega a madeira. Bom. Ali ele estava mandando a gente... Ali ele estava mandando... Gente, onde é que eu pego as madeiras? Alguma coisa errada não está certa. Vamos colher isso aqui. Sempre, sempre colocar alguma coisa para fazer. Porque enquanto a gente está fazendo alguma coisa, ele vai preparando, tá? A galinha colocou mais um ovo. Aqui. Achei. Uma árvore para cortar. Então vamos cortar essa árvore. Legal. Agora já temos a madeira. Legal. Reconstruímos. Ficou lindo. Você quer se encontrar com algum de seus novos conhecidos? Deixe de desmidez. Eles adoram receber convites. Ah, ok. Eu não quero ninguém na minha casa, não. Deliciço. Está mandando eu arrumar convidar? Escolha quem quer encontrar. Ah! O que você acha? Eu quero convidar esse aqui, né? Lógico. Encontro com o Cid. Ih! Apareceu um joguinho aqui. Ah, que legal. Tipo, um quebra-cabeça, né? Seria de pecinhas. Vamos lá. Combina as peças da mesma cor para ganhar pontos de encontro. Eita. Então vamos lá. Vamos clicar isso. Tem que ser o vermelho? Ah, entendi. Tá, peraí. É assim, gente. Vou vir aqui. Por que eu não consegui só o vermelho? Tá, ele está mandando eu fazer o vermelho. Mas eu poderia ter feito com outra cor, né? Vou clicar aqui. Ok. E agora? Eu posso fazer com verde, né? Ah, muito obrigada. Então vamos lá. Vamos fazer assim, ó. Ele não está deixando eu fazer. Eu quero fazer maior, caramba. Ah, está de brincadeira. Eu tenho que fazer o que ele está mandando. Gente, eu tenho que fazer o que ele está mandando. Ué. Ah, tá. Quando tem quatro, todas as peças verdes desaparecem do campo. Agora eu tenho que formar um quadro azul. Ah, quando eu formo um quadro azul. Então vamos lá. Um quadro azul. Eu tiro todas as peças daquele desenho. Né? Então assim. Combina. Agora ele está dizendo aqui outra coisa. Ele falou rápido, não deu para eu ler. Brincadeira, né? Vamos aqui. Vou clicar aqui. Ok. Vai descer. E agora? Eu não consigo. Eu não consigo subir. Eu só consigo fazer reto para um lado e para o outro. Vamos fazer assim. Assim de lado ele não dá. De lado ele não vai. Uma pena. Ele só vai... Vamos lá. Agora... Eu tenho só seis movimentos agora. Tinha que fazer um quadrado, né? Para dar certo aqui. Caramba. Eu só tenho... Opa. Ai, ai, ai. Não dá assim, não vai. Sacanagem. Tirar esses dois aqui. Ok. Deixa eu ver aqui. Ele vai assim. Ele vai. Ele vai assim. Ah, tá. Ele só não vai na transversal. Poxa, eu não consegui. As três estrelas. Não gostei. Não gostei. Como foi o primeiro encontro? Empolgante. Você pode melhorar a sua relação com o seu amigo novo. Ok. Enquanto pessoas no vale, melhore suas relações para aumentar o seu nível de popularidade. Pessoas populares recebem muitos presentes úteis. Ok. Vamos clicar aqui. Aumentar relacionamento. Você atingiu um novo nível de relacionamento. Camarada. Gente, esse jogo... Cliquei aqui agora sem querer. Esse jogo aqui, pelo que eu estou vendo, ele é um jogo aberto. Sai, joga, namora quem quer, no boneco que quer. Enfim. Vamos lá. Camarada. Agora ele é meu camarada, esse moreno aqui. Para melhorar o relacionamento para o nível três, você precisa. Eu preciso produzir na serragem, na serralheria. Ok. Vamos voltar. Meu filho não quer relacionamento contigo, não. Vamos pular isso aqui. Ok. O joguinho lá, o joguinho não ficou muito legal, mas está bom, né? Então, a primeira vez está valendo. Vamos clicar aqui. Então, vamos enviar o ovo. Vamos enviar... Ih, vamos enviar não, porque não tem. Então, vamos aqui no caderninho. Comprar uma serralheria. Vamos comprar a serralheria. A serraria que está aqui. A serraria. Serraria. Onde comprar a serraria? Vamos colocar onde? Eu queria colocar no lugar. Eu não tenho para se escolher, não. Ai, que absurdo. Vou tentar de novo. Espera aí. Espera aí. Deixa eu ver aqui onde eu posso encaixar essa serraria. A serraria. Ele não me dá a opção de... Ele não está me dando a opção. Aonde eu vou colocar essa serraria, meu Deus? Ah, entendi. Ela tem que ficar aqui embaixo. Duh. Eu vou colocar ela aqui por enquanto, para não me atrapalhar. Ela tem que ficar aqui embaixo, gente. Em cima não rola. Tem que ser embaixo. Show de bola. Ai, caramba. Seu Tisten ficaria orgulhoso. Tá bom, obrigada. Então, vamos em configurações. Vamos tirar a música. Música retirada. Só o efeito do jogo. Somente o efeito do jogo. Deixa eu ver. Grande. Já colocamos aqui. O que nós precisamos agora? Vamos escolher aqui. Dá o pichinho. Como assim? Ó, o pichinho. Vamos produzir. Ah, peguei. Já tinha deixado produzindo. Vamos produzir mais. Ué. Ah, eu preciso de... Tá. Então, vamos colher aqui. Ok. Vamos colher aqui o milho. Só que a gente precisa disso aqui. O que nós vamos fazer aqui? Bom. Ah, galinha. Muito engraçado. Deixa eu ver aqui, ó. O que a gente precisa? Virar camarada da Tiffany. Camarada da Tiffany? Tá. O que mais? Terminar a construção da serraria. Vamos terminar a construção da serraria. Ok. Temos as pedras suficientes. Terminamos a construção. Até que foi rápido. Agora vamos começar a produção. Ok. Novo. Comece a produzir serragem. Ok. Onde que eu tenho que pegar a serragem? Ah, tá. Começar. Eu tenho que... Ah, são uns galhos, né? Ok. Vamos terminar a serra grátis. Ih, eu preciso de mais. Ah, tá mandando eu fechar. Tá. Ah, fechei. Missão concluída. Ih, cara, tá chovendo. Bom, agora liberou. Mais um... Mais um terreno ali pra plantar, né? Uma partezinha pra plantar. A vaca e a comida da vaca. Celeiro aí. Ah, vou pegar no celeiro. Vamos lá. Vamos ver aqui. Nossa, que chuva forte. É melhor a gente ir e se abrigar na mansão. Ok. Tá. Olhar ao redor da mansão. E o que é isso aqui? Tá. Isso aqui é da Tiffany. Como que eu vou... Ah, eu tenho que vir aqui pra poder... Tá. A Tiffany quer ovos. Obtido de galinhas. Ok. Tá, vou mudar fazer aqui. Mais ovos. Tá, vou fazer um ovo. Tá, colhi mais um. Tá, agora vou esperar. Vamos ver aqui. Vamos lá na Tiffany. O que que eu vou encontrar com a Tiffany? Ah, legal. Agora é um joguinho de novo, né? Bom, como eu falei, ele não faz transversal. Ele só faz pra cima, pra cima, pro lado. Ele não faz assim. Então, eu tenho que ver qual que eu vou fazer isso aqui, ó. Ui, Jesus. Ele não faz assim, ó. Não faz, gente. Então, deixa eu ver, nem assim, ó. É só pra cima, pra baixo, pro lado. Foi. Caramba, eu tenho que atingir ele 160 pontos. Será que eu não vou conseguir? Assim é mais difícil. Não tem opção dele vir pro lado? Posso ver se eu consigo. Tinha que fazer uma pontuação alta, né? Vamos ver aqui se agora dá. Bom, eu consegui uma estrela só. Poxa vida. Vou pegar essas três aqui, ó. Peguei essa xícara aqui. Peraí. Vou pegar essa daqui, ó. Essa azul aqui. Ai, eu esqueci. Quando forma quatro, ele some todos. Ai, dei mole. Caramba, eu esqueci desse detalhe. Puts, grê, eu dei mole. Ai, não acredito. Ai, agora já era. Me lasquei. Só consegui duas estrelas. Tá bom, né? Vamos ver aqui. Clicar. Aumentar relacionamento. Para melhorar o relacionamento, para o nível dois, você precisa de um ovo. Você atingiu um novo nível de relacionamento. Camarada, ok. Consegui atingir o camarada. Peguei minha recompensa. Legal. Mas eu só quero nada além disso não, tá? Viu, Tiffany? Por favor. Titia, né? Então, você já entendeu, né? Vamos aqui colocar mais algumas coisas aqui. Peraí, vamos ver pra cá. Vou dar a diminuída aqui, ó. Ok. Pra gente ter uma boa visualização. Tem uma carta ali. Legal. Tem aqui uma vaca. Caramba, tá chovando pra caramba. Vamos comprar a vaca. Ok, vamos comprar a vaca. E agora aqui a vaca tá com comida. Pegar os ovos aqui. Vamos ver aqui. Caramba, peraí. A gente precisa colher aqui, ó. Ok. Trigo. Vamos plantar mais trigo. Vamos aqui fazer... Ih, falta o trigo pra fazer o outro. Aqui. É o da vaca? Ração da vaca. Ah, eu preciso de um matinho. Agora onde é que eu preciso de um matinho? Mostrar. Ah, essas graminhas aqui. Tá bom. Então, vamos pegar aqui a graminha. Vamos tirar as graminhas. Tá bom. Já vou tirar algumas. Já vou ter a gente usar esse. Ah, eu gostei do jogo. Achei legal. A pedra aqui, 18. Legal. Aí a gente já vai ter alguma coisa, né? Porque as graminhas vão crescendo. É óbvio. Show de bola. Agora eu tava querendo a árvorezinha. Isso aqui não dá ainda. Tem mais alguma árvore que eu posso tirar? E cramba. Ah, eu tinha que vir aqui na mansão. Ah, na mansão. Vim aqui na mansão. Ah, o telhado não está tão bom como já foi. Não usamos mais o primeiro andar. Sabe? Ok. Pra ser sincero, Stan e eu não precisamos de muito espaço. Uma cozinha, alguns quartos. Às vezes a mansão parecia grande demais. Alguns quartos. Às vezes. Às vezes. A mansão parecia grande demais. Mas a mansão é grande. Ah, eu não vou ficar lendo não, Titinho. Com todo respeito. Tchau. Fica com Deus. Aqui, ó. Ir para a floresta e procurar por Tiffany. O que eu vou fazer na floresta e procurar por Tiffany? Vamos lá, né? Tá mandando a gente. Isso vai. Ih, caramba. Legal. Peguei aqui umas energias. E eu tenho que fazer o quê? A oficina da Tiffany está bem perto. Gente, desculpa. Eu tô um pouquinho rouca, tá? Ainda estou me recuperando. Encontre a ponte e virar a Tiffany do outro lado. Tá bom. Legal. Ah, tá. Eu tenho que tirar os obstáculos. Tá bom. Tá bom. Já entendi. Então, eu vou usando a minha energia e a paradinha vai se abrindo, né? Vamos lá. Eu peguei um monte de energia. Que legal. Você encontrou algo valioso. Abra todos os baús em seu caminho. Você pode encontrar coisas incríveis. Vamos aqui. Limpar a grama ao longo. Abrir a ponte. Caramba. Vamos lá, né? Caraca. Ainda bem que vem energia pro caramba. Ai, parece que ninguém usa essa ponte já faz algum tempo. Ah, deu pra perceber. Vamos consertar. Tá bom. Já sei que tem que consertar, meu querido. Só que ainda não é nenhuma novidade. Vamos abrir aqui. Peguei alguns mapas, algumas coisas no baú. Reparar a ponte. Tá. Ih, falta aqui a madeirinha. Então, vamos aqui atrás das árvores. Aqui, ó. Árvorezinha. Será que isso aqui vai ajudar? Vamos ver agora se vai ajudar. Ih, que vim tipo pedrinha aqui cheia de negócio. Ih, legal, hein? Peguei, sei lá, prata. Será isso? Não sei se a gente consegue acertar. Não. Ué. Onde que eu vou pegar isso aqui? Eu vou mostrar. Ah, esses galhinhos aqui. Ah, tá bom. Pensei que fosse aquilo lá. Poxa. Se eu soubesse que era isso aqui, eu não tinha gasto. Acho que tá ali o negócio. Ah, esse aqui, caramba. Tô viajando. Vamos lá. Tô mandando consertar a ponte. Agora a gente conserta a ponte. Legal. Concluída a missão. Show de bola. Ah, que legal. Que bom, te ver de novo, Viviane. Preciso da minha ajuda? Sim. Ah, você precisa consertar o telhado. Uma tarefa muito interessante. Primeiro, preciso de alguns materiais. Você poderia consertá-los? Ah, legal. Então vamos lá. Aqui. Material. Prepara o material. Bom trabalho, Viviane. É exatamente isso. Precisamos. Por que estamos de bobeira? Vamos logo consertar o telhado. Antes que volte a chover. Legal. Então vamos lá consertar o telhado. Viviane, eu tenho um presentinho pra você. Quer experimentar? Depende, né? Que tipo de presente. Mas vamos lá. Vamos ver. Que tipo de presente. Dá aqui na mochila para colocá-la. Ok. Salvar. Você está incrível. Agora você terá muitas chances de obter roupas novas. Por exemplo. Como recompensa por completar missões. Então, quando eu completo missões, eu consigo alguns direitos de... Algumas roupas, né? Seria mais ou menos isso. Mas agora vamos terminar o telhado primeiro. Ok. Vamos lá. Vamos voltar. Voltando. Vamos consertar o telhado. Primeiro, deixa eu ver essa cartinha aqui, ó. Tem uma surpresa pra você. Hum. Ganhei algumas energias. Olha o barulhinho do passarinho que bonitinho. Restaurar. Precisa de... O que eu preciso pra restaurar? Ué, mas 50 pra restaurar? Eu já não tenho aqui, ó. Hum. Ai, ai, ai. Mas eu já não tenho aqui nessa... Vamos fazer aqui de novo. Colocar aqui pra fazer. Mas vamos usar ali 50. É 50, ó. A cinquentinha ali, né? Vamos aqui, ó. Colher. Como eu já falei, o ideal é a gente estar sempre botando pra preparar e deixar preparando e a gente ir fazendo as outras coisas. Pra poder adiantar. Vamos ver se tem a comida pronta. Vamos colocar pra fazer da vaca. E vamos colocar aqui pra fazer de novo da galinha. Vamos alimentar a vaca. A vaca já está alimentada. Um curso suficiente. Eu não sei o que é isso ainda, gente. Então o ideal não é clicar. Ahn... Aqui a gente já colocou pra fazer. Aqui a gente já colocou pra fazer. Vamos ver o que tem aqui pra gente entregar. Ih, não temos milho. Isso aqui, temos pouco. Temos pouco. Tá, não temos nada pra entregar por enquanto. Aqui, o que temos? Tá, aqui a gente tem a mesma coisa. Vamos aqui na casa consertar. Vamos usar 50. Concluída a missão. Trabalho feito. Este telhado vai aguentar a qualquer tempo. Legal, ganhei minha recompensa. Você tá gostando do jogo? Sim, é incrível. Bom, pediu pra avaliar. A gente avaliou. Bom, avaliei lá. Bem legal, gostei do jogo. Então vamos lá, Tiffany. Por falar nisso, Viane, você soube do Cid? O avião dele ficou bem avariado por causa da tempestade. Talvez você possa ver como ele está. Acho que ele precisa de ajuda, mas nunca vai admitir isso. Ele passa as manhãs num velho pia. Vamos encontrá-lo? Ok, vamos encontrá-lo. Eu tenho que gastar dinheirinho de verdade? Não vou encontrar você não. Você vai ficar aí preso no pia, sofrendo na sofrência. Porque pra gastar dinheiro de verdade, o Titia não vai não. Com todo respeito. Vamos aqui. Não sei quem ainda tá te bloqueado. O que a gente precisa fazer aí na floresta pra procurar o Cid? Caramba, eu tenho que ir na floresta procurar o Cid? Vamos ver esse jornalzinho aqui pra nos mostrar o que é. Participe do concurso. Algo emocionante está acontecendo em nossa mídia social. Toque em ir para se divertir fora do jogo. Ok. Novo vídeo. Parque, tá? Comunidades. Configurações. Nós já fomos. Ok. Então, já fomos. Vamos aqui nessa carinha pra já sabermos o que é. Vamos colher aqui. E vamos plantar mais. Vamos colher isso aqui. Pegar aqui o frango, alimentar. Ué, produzir. Ai, quando você tem produção, ele já entra automático. Vamos, gente. Ele já entra automático. Ih, ficou faltando aqui. Olha a vaca. Ela já se alimenta automático. A gente tendo o alimento, ele já vai automático. Quando não tem, ele dá a opção. Diz que não tem o alimento. O que que tem aqui pra poder vender? Vamos enviar esse aqui. Detalhes de pedido. Ok. Tem mais nada, gente. Tem mais nada. Vamos lá procurar o Cid. Acho que ouço uns meados. Vamos seguir o caminho e encontrar o gato. Será que é do Cid? Bom, vamos lá. Ok. Quem não assistiu? Ah, passei de nível. Bom, desbloqueou mais algumas coisas aqui interessantes. Não vem o nome. Depois a gente vai ver qual o nome. Bom, aqui tem agora um baúzinho aqui pra eu poder pegar energia. Legal. Tem um relógio aqui com 10. Ai, galera. Cara, isso era pra pegar energia. E eu dei mole. Pensei que fosse algum evento, alguma coisa pra participar, né? E me lasquei. Então, eu tive que assistir o comercial. Bom, vou aqui pra ver o que que eu tô pedindo. Encontre o Capitão Meatball. Onde que é isso, gente? Capitão Meatball. Onde ele está? Ele tá no meio dessas nuvens aqui. Então, vamos tirar a preda. Tirar essa preda daqui. Ah, achei o gato. Ah, esse é o miado. Esse é o capitão. É ele, o capitão Almôndega. Ah, Almôndega. Não é uma coisa mais fofa. Não, assim, eu não sou muito afeiçoada a gato, não. Eu já fui. Mas depois que aconteceram algumas coisas, quase perdi minha cachorra por causa de gato. Não gosto muito de gato. O gato tem muita doença. Não se surpreenda, caso eu veja por aí. Ele adora passear por conta própria. Gente, desculpa. Minha voz não tá muito legal, não. Gente, Almôndega. Certamente sabe o caminho até o avião. Viviane, vamos segui-lo. Ok. Vamos segui-lo. Peguei minha recompensa. E eu ainda tô rouca. Vamos lá. Vamos cavar. Vamos cavar. Ah, peguei aqui, mais um presente. Ah, legal. Parece uns docinhos de energia. Vamos tirar aqui. E vamos seguindo. Vamos seguindo. Aonde pediu pra gente abrir, a gente vai abrindo. Ah, chamamos o bonitão. Ah, olá, Viviane. Que tal o meu avião? Vou terminar os reparos e logo ele estará rasgando nos céus. Gente, é horrível ficar com a garganta ruim pra poder falar. Então, gente, vai passando aí. Aqui a Tiffany falando. Cid, você não acha que deveríamos ter começado com o conserto do PIR? Você é intrépido, tanto nos ares quanto no chão. Ai, gente. Eu gostaria de dizer que não há nada como o que se preocupar, Tiffany. Mas concordo. Perdi um monte das minhas chaves aqui. Vamos, gente. Ai, horrível. Mas vamos dar continuidade. Eu vou pular as conversas porque a gente vai pro que tem que ser feito. Porque a gente já tem mais ou menos uma noção. Então, vamos reparar o PIR, que é o que precisa. Vamos lá. Ih, precisamos de madeira. Onde que a gente pega a madeira aqui? Essa madeira aqui? Caramba, esse tronco grande. Maluscules. Vamos lá, né? E esse tronquinho pequenininho aqui? Pega a madeira também? Vamos ver. Ih, a madeira é diferente. Vamos pegar aqui a madeira desse tronco grande aqui. Porque é um tronco diferente esse de cá. Então, vamos consertar porque a gente já conseguiu atingir. Legal, consertamos. Excelente trabalho, Viviane. Valeu. Não vou ficar lendo, não, porque minha garganta já está... Gente, está pegando demais, tá? Estou até rouca, né? Vocês estão percebendo. Então, encontrar peças sobressalentes. Ok. Onde que eu vou encontrar essas peças sobressalentes? No meio dessa bagunça. Então, vamos lá. Ai, eu tenho que pegar... Ah, achei umas coisinhas. Vou pegar mais um baú aqui. Eu tenho que caçar os baú. Apareceu o baú, a gente clica. Apareceu o baú, a gente clica. Tem algumas coisas para cá. Aqui as peças aqui. Aqui as peças. Estou vendo uns brilhozinhos. Outro tem brilho, tem peça, gente. Outro tem baú. Uma coisa ou outra. Vou clicar aqui para ver qual é. Pegar um. Mais um. Ah, falei. Aí, conseguimos. Concluímos. Pegar aqui, ó. Reparar o avião agora. Vamos reparar o avião. Pegamos as três peças. Dá para ver que estamos sem hélice, certo? E eu ainda não consegui alcançá-la. Ah, legal. Agora onde está essa hélice? Maluco, onde que é a hélice? Você caiu com o avião de um lado e a hélice lá na ponte que partiu. Caraca, maluco. Que hélice louca é essa para parar longe? Vamos tirar as coisas, né? Fazer o quê? E a gente vai gastando energia. Vamos embora. Legal. Achei, né? Caramba. Encontrei um boy aqui. Esse é bonitão, hein? O lourinho. Olá, eu sou o Matheu. Ha, Matheu, Matheu. Seu nome é Viviane? Né? É, meu nome é Viviane. Prazer. Minha irmã me contou tudo sobre você. Ah, legal. Sim, a Tiffany é minha irmã favorita. Mas em voz alta, tá? Tá bom, entendo. Tá bom, querido. Eu não quero saber o que você vai falar, não. Vamos para o que interessa, porque a minha voz já... Estou perdendo a voz. Vamos consertar a escada. Tá bom, Tiffany. Vamos consertar a escada. Vamos pular. Vamos embora. Você se encontrou com o Matheu. Nível de relacionamento conhecido. Ah, meu Deus. Ok. Então, me encontrei com ele. Nível de conhecido. O que mais que a gente pode pegar aqui? O que seria isso? Só pra fazer energia? Você tem... Ah, você vai preparar energia. Pra produzir energia. Muito legal. Vamos consertar aqui a escada. A escada tá quebrada. Eu sei que tá quebrada, mas como é que a gente vai consertar a escada? Mina abandonada. Vamos ver aqui como é que a gente vai... Criar uma escada. Ah, eu tenho que criar uma escada aqui. Que legal. A gente precisa de madeira. Onde que a gente pega essa madeira? Lá do outro lado. Ah, que massa, hein? Caramba, eu tenho que vir aqui pra produzir? Carasco, Liz. Ah, você trouxe outro presente. Vamos abrir. Ok. Toque nas moedas para coletá-las. Jogue todos os dias e colete todos os seus presentes. Ok. Gente, mas só isso? Você também consegue recompensas por missões diárias. Complete todas as três para conseguir três presentes. Ok. Gastar energia. Tá. Ter um encontro amigável. Ok. Já entendi. Vamos fechar aqui. Vamos pegar isso aqui, ó. Vamos produzir aqui, ó. Aqui a gente tem pouco. Vamos aqui novo. Vamos ver o que que eu tô pedindo. Eu não acredito em destino. Ah, peraí. Eu não procurou. Comprar a vaca. Ok. Eu já tinha comprado a vaca. Eu já tinha comprado a vaca. Agora que eu tô recebendo a recompensa da vaca. Ah, eu adiciono milho na ração da vaca. Eu já sei que ali tem que preparar, precisa de milho. Também já sei disso. Vamos lá. Plante milho. Já plantei, mas aí não vai contabilizar? Caramba. Essa canagem. Vamos deixar ele colher ali. Plante. Isso aqui. Criar uma escada. Vamos criar a escada. Ok. Vamos criar a escada. Gente, mas eu preciso da bendita madeira. Caramba. O cara sabe onde que eu peguei essa madeira. Essa madeira. A tábua. Eu preciso construir tábua. Se eu não construir tábua, eu não consigo. Né? Então, não dá. Então, vamos lá. Agora aqui, colher. Ai, é muito gostosinho jogar isso aqui, gente. Não é difícil. Isso aqui é uma oficina. Oficina. Vamos botar a oficina aqui. Vamos colocar a oficina. Vamos botar a oficina aqui do ladinho. Ok. Agora nós temos uma oficina. O que mais que a gente pode... Ai, vem o corojo de meu saco de novo. Vai embora, véi. A gente vai construir. Mas não tem martelo, cara. Como é onde eu vou construir o martelo? Tenho que pegar o martelo aqui? Ah, ali. A recompensa do martelo. Ah, entendi. Então, tem que estar sempre pegando aqui, ó. Porque sempre vai ter uma recompensa interessante. Muito legal. Tá bom. Atender o pedido especial. Já atendi. Vem o martelo. Com o que vocês pedirem. Tá. Seis pedidos. Tá bom. Eu preciso plantar aqui, cara. O milho. O milho aqui. Plantar o milho. Ok. Legal. Prontei o milho. Recompensa. Eu estava procurando por você agora mesmo. Ah, tá bom. Nossos vizinhos começaram um pequeno projeto de reparo. Se querem saber se podemos entregar um pouco de areia e concreto. Agora você vê. Eu estou construindo minhas coisas e o vizinho quer areia e concreto. Ah, pelo amor de Deus, né? Complete a construção da oficina. Ok. Vamos lá. Vamos concluir aqui. Chega a ser um absurdo. Ih, para concluir ainda tem mais uma etapa. São três etapas? É isso mesmo? Gente, três etapas. Que loucura. Vamos aqui. Vai terminar de fazer. Vamos pegar aqui. A vaca está pedindo para ser ordenhada. Ainda bem que temos algo. Ai, gente. Vamos pular. Vamos ver o que essa vaca chata quer. Ah, eu tenho que clicar aqui para adiantar o trabalho? Deu aos seus animais uma ração especial para acelerar a produção. Ah, mas eu não queria não. Então aquele peixinho, o desenho do peixinho é uma ração especial. Tá bom. Já entendi. Vamos colocar aqui para fazer. Não temos o milho suficiente. Só temos... Ih, também não temos isso aqui. Então vamos preparar mais. Há, vaca mugindo. Pegamos aquela madeira. Será que agora a gente consegue construir a escada? Vamos tentar. Vamos tentar, gente. Para a gente começar a finalizar aqui o nosso vídeo. Senão vai ficar muito grande. Vamos produzir, criar, criar a escada. Ok. Eu quero criar a escada. Já foi? Ah, vai criar. Viviane Fernandes. Acho que tal dar uma pausa? Vou preparar uma boa xícara de chá quente e mostrar minhas receitas secretas. Bom, jogue ervas aromáticas na panela. Uma xícara de chá quente vai te animar e te dar energia. Vai precisar mesmo de um cházinho quente. Vamos botar isso aqui. Então vamos botar aqui. O que mais? O que? Obti... Ah, nozes. Deixa eu botar mais um nozes aqui. Ok, botei. O que mais? Só isso, né? Pegar energia. Você pode deixar ervas de chá tirando gama. E arbustos, ok. Tá bom. Vamos coletar. Cadê a construção da escada? Meu Deus. Ai, gente. Eu vou pulando. Vocês vão lendo. Se vocês quiserem lendo, vocês vão lendo. Porque eu preciso adiantar aqui. Senão o jogo hoje não termina. Construímos a escada. Parece que vai dar conta do recado. Sim, eu sempre dou conta do recado. Dá licença. Ok. Pegar energia aqui. Ah, cadê a energia? Ah, tá preparando energia? Ah, tá preparando ainda. Quatro minutos. Ok. Encontrar a hélice. O que mais? Vamos lá. Vou fazer clicar aqui. Ok. O que que a gente tinha? Vou tirar essa pedra aqui. Pra sair do caminho pra gente fechar essa hélice. Ok. Tem alguma coisa brilhando pra cá? Não tem. Vamos fazer aqui. Vamos tirar essa pedra aqui. Eita. Essa aqui, quarenta. Caramba. E essa aqui, vinte. Vamos tirar essa. Gente, pra ver essa hélice. Vamos clicar aqui. Vamos ver. Ah, tá pro lado de cá. E eu tô lá no contrário. Gastando minha energia. Antes vocês procurem saber onde está. Pra vocês ficarem aí gastando energia à toa. Depois que acabar já era. Aí pronto. Então eu vou pegar aqui. Os presentinhos. Pegar a hélice. E pegar essa aqui também. A hélice está arruinada. Aposto que a queda cozinha. Aposto que a queda sozinha fez metade do estrago. Ok. Ai, tá bom. Vamos aqui nos adiantar. Galera. Eu vou ter que ficar por aqui. Eu vou clicar aqui pra pegar esse aqui. Quarenta. Esse aqui é muito interessante. Vou ver aqui o que que tem aqui. Essa é o Matheus. Para consertar a hélice. Vamos pedir pra ele consertar a hélice. Já temos aqui o suficiente. Consertou a hélice. Legal. Você conseguiu encontrar a hélice? Sim. Eu tenho certeza que conseguia. Já o Matheus já consertou. Nós vamos finalizar o nosso vídeo. Porque senão vai ficar muito grande. E eu dou continuidade no próximo vídeo. Porque esse jogo aqui. Caraca. É muito moderno. Gostei bastante. Então é isso galera. Se vocês gostaram do gameplay de hoje. Já deixem seu like. Inscreva-se no canal. Ative o sininho. Para receber as notificações do YouTube. Toda semana tem vídeo novo no canal. Com dica de games do Play Store. Comenta o que você achou. Compartilhe nas suas redes sociais. Deixa eu clicar aqui. Que manda eu clicar aqui. E até o próximo vídeo galera. Tem mais alguma coisa para eu encontrar aqui. Só tem mais 20 de energia para finalizar. Pegar seu presente. Recompensa. Ih. Apareceu o portão. Abriu o velho portão. E aqui está mandando eu completar ali a oficina. O que nós vamos fazer. Vamos ver isso aqui. O Gai 50. Vamos abrir o portão. Abrindo. Legal. O portão se abriu. Então é isso galera. Até o próximo vídeo. Com mais dica de games do Play Store. Tchau, tchau.